Fim de ano é época de comilança. Quem não gosta de cozinhar, pode comprar pronto e assar em casa. Pernil de porco, maminha recheada, rocambole de frango, frango desossado. Só tem coisa boa. Mas não tem jeito. A estrela da festa é a leitoa. E para fazer uma deliciosa, chamamos o Ricardo para dar algumas dicas. Ele destaca que o principal é um bom tempero. Eu sempre uso 20 gramas de sal por quilo de leitoa. Não pode ficar muito salgado também, né? Não, não pode ficar muito salgado não. Um bom tanto de alho a gosto e pimenta a gosto também. Depois que o tempero está pronto, é só passar na leitoa. É importante temperar do lado de fora também. Ricardo também dá a dica para a leitoa ficar bem crocante. Deixa assar devagar. Quando o norte estiver assado, você liga o forno no máximo e ele pururucar. Vamos ver como que ela ficou. Olha só. Será que está sequinha? Rapaz, está com cara. Está parecendo, né? Está. Parece que bem pururucadinha ela está, né? Será que está gostosa? Rapaz, isso aí o senhor meia está agora. Vamos ver então? Você vai ser o juiz do trem. Muito bom, Ricardo. Sequinho, apimentadinha. Delícia. Depois ela vai comer. Sabe fazer o toque? Parabéns. Bem sequinho. Vou até pegar mais um pedacinho aqui para o pessoal ver. Tem gente que não gosta de leitoa porque acha a carne gorda, mas essa está bem magrinha e o couro bem sequinho, né? Como elas são babies, são novinhas, não tem tempo de juntar gordura, né? E o porco hoje em dia já está bem mais magro do que era antigamente, né? E aquele panetone que sobrou e ninguém mais quer comer, nas mãos da Carolina, ele vai virar uma farofa deliciosa. Anotem os ingredientes. Panetone ralado, cebola roxa, linguiça calabresa e bacon fritinhos, salsinha e batata palha. Aqui é aquele panetone que normalmente a gente tem em casa, né? Que a gente já não sabe o que fazer com ele. Eu ralei, ralo grosso. E agora a gente vai deixar ele aqui para ele dar uma crocância. Aproximadamente 10, 15 minutinhos em fogo baixo. Não precisa de manteiga, é só o panetone e mais nada. Depois que o panetone estiver bem sequinho, é só colocar os outros ingredientes. A farofinha pode ser servida ali entre os pratos principais, pode inclusive rechear uma ave. Exatamente. Essa farofa, ela fica excelente para a gente rechear peru, para a gente rechear o chester. E a gente pode ser servida também, para quem não quiser rechear, como acompanhamento das aves natalinas. Vou provar para ver se está bom então. Espero que goste. Deixa eu te confessar um negócio, eu não sou muito fã de panetone não, mas essa farofa de panetone, show de bola. É porque realmente ela muda, né? Ela não fica com gosto tão forte do panetone para quem não gosta. E é aquele agridoce que normalmente as pessoas gostam bastante. Beleza, agora deixa eu terminar meu prato, né?